O ministro Aloysio Mercadante falou hoje com a imprensa sobre o balanço das inscrições do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, e sobre as inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos. A repórter Carolina Becker tem as informações. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite, Renata. Nessa edição, o SISU ofereceu mais de 228 mil vagas. Segundo o Ministério da Educação, desde 2010, houve um crescimento de 376% no número de vagas ofertadas. Nesta edição, mais de 2 milhões e 700 mil candidatos se inscreveram. O ministro Aloysio Mercadante também falou sobre o ProUni, o programa Universidade para Todos, que abriu as inscrições nesta terça-feira. Nesta edição, são ofertadas 203 mil 602 vagas. O ministro Aloysio Mercadante chamou a atenção para os prazos do programa. As inscrições vão de 19 a 22 de janeiro, estão em curso. O resultado da primeira chamada, vocês terão dia 25 de janeiro, agora, 2016. Eles têm que comprovar as informações, ou seja, essas exigências de renda e as demais, entre 28 de janeiro e 1 de fevereiro. A segunda chamada abre 12 de fevereiro. Eles têm que comprovar as informações de 12 a 18 de fevereiro. E o prazo para manifestar interesse em participar da lista de espera, de 26 a 29 de fevereiro. E eles terão que comprovar até 8 e 9 de março, os que estão na lista de espera. Em relação à mesma edição do ano passado, do ProUni, ocorreu uma redução de 4% no total de vagas. Segundo o ministro Aloysio Mercadante, 97 instituições que participavam do programa no ano passado foram impedidas de participar da edição deste ano, porque tiraram nota inferior a 13 em avaliação institucional. E por isso estão sob supervisão do Ministério da Educação. Tem instituições que entraram, instituições que caíram. Nós temos hoje cerca de 340 instituições que estão, que é vedada a participar do FIES e do ProUni. Neste ano de 2015, na avaliação que nós fizemos, o Enad, avaliação da infraestrutura, corpo docente, regime de trabalho, enfim, todas as condições que envolvem os sinais, quem tirou nota abaixo de 3 sai do ProUni. Então, 97 instituições de ensino superior, faculdades, centros universitários, universidades, não puderam ofertar bolsa e eles ofertavam no passado. Com isso, porque nós queremos dar bolsa para os custos de qualidade. Quem tira nota abaixo de 3 não pode ofertar bolsa do ProUni. O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de educação superior. Nós vamos ver agora que para muitas pessoas, essa é a oportunidade de ter acesso à graduação. A oportunidade para estes dois estudantes fazerem um curso superior veio em 2014. Paolo e Isadora estudam biologia em uma instituição de Brasília. Se não fosse o ProUni, o sonho do curso superior estava bem mais distante para eles. Quando eu fiz o Enem, eu fiz pensando realmente em conseguir a bolsa, porque se eu não conseguisse essa bolsa do ProUni, não teria como eu estar na universidade de hoje. Então, graças a bolsa do ProUni, eu estou hoje estudando aqui e vou ter um ensino superior. O ProUni foi uma oportunidade única para estar aqui na universidade. Provavelmente, se eu não tivesse conseguido a bolsa, eu não estaria cursando biologia, pelo menos não por agora. Tentaria uma renda primeiro, para depois cursar uma faculdade pagando. A oportunidade que Paolo e Isadora tiveram está disponível para outros estudantes de baixa renda. As inscrições para a primeira edição do ProUni deste ano começaram nesta terça-feira. Quem pretende uma vaga precisa se apressar, porque o período de inscrição é por poucos dias. O prazo termina às 23 horas e 59 minutos da próxima sexta-feira, dia 22. Para se inscrever, o candidato precisa ter feito o Enem 2015, ter tirado no mínimo 450 pontos na média das notas e não ter zerado a redação. O estudante tem até duas opções de curso e instituição. Nesta edição, são cerca de 203 mil vagas em mais de 30 mil instituições de ensino superior de todo o país. A primeira chamada para os aprovados será no dia 25 de janeiro. Já a segunda ocorre no dia 12 de fevereiro. Além de ter feito o Enem de 2015, o estudante precisa ter feito o ensino médio em escola pública ou na condição de bolsista integral na rede particular. As bolsas integrais são para alunos com renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio e as parciais, de 50%, para aqueles com renda de até três salários mínimos por pessoa. Para quem vai se inscrever, fica o incentivo de quem já passou pelo processo de seleção. Mesmo que eles acreditem que a nota deles não seja suficiente, que eles se inscrevam, tendo a esperança de que podem conseguir, porque não tem só a primeira chamada, mas tem a segunda também. E é uma oportunidade boa e para quem precisa mesmo.